Mas, Sr. Presidente, também não poderia deixar de falar sobre a nossa agenda no Tocantins neste final de semana. Vandamos por todos, por vários municípios, e ontem, dos 139 municípios, ontem nós entregamos 10 conjuntos, com trator, com grade, com carretinha, para 10 associações de trabalhadores rurais, de assentamentos, também de quilombos. E, dentre os 139 municípios do Tocantins, nós já conseguimos viabilizar a entrega de 106 conjuntos da agricultura familiar, trator, grade e arado, porque o Tocantins é um Estado com vocação para a agricultura familiar. É a alegria do povo trabalhador, meu caro colega, amigo, companheiro, Freia Anastácio Ribeiro. É a alegria dos trabalhadores rurais, dos quilombolas, dos indígenas, das associações, das cooperativas e trabalhadores rurais do Estado, sendo alcançado por emendas nossas, para dignificar a qualidade de vida na roça, no campo, melhorando a renda, aumentando a produtividade, trazendo a alegria ao povo do campo. Portanto, nós estamos caminhando por todos os municípios do Estado, levando a alegria, levando, sabe, a esperança daqueles que foram prejudicados imensamente, levando a alegria, a sensibilidade para todos aqueles que moram na roça e que foram esquecidos desde o golpe que tirou a presidenta Dilma. Acabaram com o Pronaf, acabaram com todas as políticas públicas, deixaram de lado a lei Assis Carvalho. Mas, graças a Deus, nós estamos conseguindo alcançar êxito para ajudar a agricultura familiar do Tocantins.